Olá, começa mais uma edição do programa Cena Brasileira diretamente da BAN TV, a TV da música eletrônica em parceria com Urban Dance Records Dá um curtir lá no Urban Dance pra dar uma força aí pra gente, na comunidade do Urban Dance Records E você que ainda não conhece a BAN TV, faz uma visita aqui na BAN TV Vem aqui visitar, conhecer os cursos de produção musical, de performance, mixagens, enfim Tem a grande loja também que vende tudo pra DJ, um dos maiores complexos DJ aqui na BAN, na Electronic Music Center E aí você aproveita e conhece o nosso estúdio aqui na BAN TV também, certo? Você que quer mandar uma música pra gente e tocar aqui no programa Você que tá começando a produzir ou já é produtor, quer mandar suas músicas pra gente Manda aqui no e-mail, mas manda bonitinho com o nome da música, nome do artista, nome do selo Bonitinho pra gente divulgar aqui Ou então vem aqui, já entrega o CD e deixa aqui com o pessoal da produção do programa Cena Brasileira, beleza? Bom, convidado de hoje, convidado especial, DJ Rafa Viana O menino que batalha, começou a batalhar cedo com ele Eu que, na verdade eu posso até falar isso com propriedade Eu comecei a abrir umas portas pra ele aí em alguns espaços Mas porque eu vi ele tocando num lugar, tocando com vinil, achei legal Aí coloquei ele pra tocar em alguns lugares e tal E hoje o menino anda sozinho, já tá voando, produzindo música, produzindo festa, lançando música E vamos deixar de conversa, vem pra cá logo, Rafa Vem cá que você é esse menino vale ouro Logo, logo ele tá estourado aí Muito obrigado aí pelo convite, tá participando do teu programa Falei bem, né? Eu que dei uma força pra mostrar o start inicial no início foi eu que... Então, a curiosidade, quando você me chamou pra tocar na Diesel, na loja Foi na Diesel na época, é Agora eu não me recordo quando foi Ah, faz um tempo, né? Não sei, uns sete ou oito anos, é, isso E, eu era um cara que só tocava com vinil Eu comecei a tocar com, assim, a trocar a mídia faz dois anos, né? Ah, tocar com CD e tal, abrir, assim, a mente O pendrive, né? É, não, o pendrive ainda não, eu tenho medo Tenho medo, tenho medo, ainda vou com CD Não, então, mas... Vamos fazer o seguinte, como é que você começou a tocar mesmo? Como é que foi a história? Vamos falar do início aí, desde como é que você se interessou e começou a tocar E começou principalmente com vinil numa época que o vinil já tava balançando, assim É, eu comecei em 99, eu comecei a discotecar em 99 Muita gente não sabe, eu vou falar agora Os meus amigos antigos sabem, mas a galera que eu conheço nova não sabe Eu comecei a tocar drum and bass em 1999 Ah, isso eu não sabia Viu? Isso eu não sabia Acho que muita gente vai ficar surpresa agora Comecei a tocar no drum and bass Então você ainda tem os discos lá? Tenho todos, eu tenho uma coleção grande de vinil Eu compro disco até hoje É, meu vício é vinil, disco de vinil Em 2009 você começou a tocar... É, em 99 99 Desculpa, em 99 E a produção chegou tardia pra mim Eu comecei a produzir em 2010 Eu nunca imaginei que eu iria produzir Pra mim eu teria que o quê? Eu teria que... Se tinha uma necessidade... Não, assim, pra mim eu teria que tocar O que eu tinha que ser? Eu tinha que ser um bom DJ Ter um repertório legal Mixar bem, tocar em vinil Mas nunca imaginei Pra mim era pros caras, pros gringos Tipo, eu vou comprar os discos dos caras e vou tocar E aí foi, eu acho que a época que popularizou os softwares, né? A produção, ela chegou, acho que foi isso, 2009, 2010 Que chegou pra quê? Pro Brasil, assim? Já muita gente já produzia, mas acho que pra grande massa dos DJs Acho que foi essa época E aí eu comecei e hoje é difícil eu ficar sem, eu gosto Você gosta de produzir? Eu adoro, adoro produzir Essa que tá tocando aqui já lançou ou não? Essa é a minha promo, é a minha última que eu lancei Chama The Legend Ela tem uns samples do Black Legend É uma música que estourou, acho que em 2004, 2005 Ah, nas rádios Ah, caramba, essa não era a outra, né? É uma... Isso, essa aí Isso, que foi lançado pelo Black Legend Ok, ok É um... É, aí eu alterei o pitch, muita gente não reconheceu, tá mais devagar Legal E essa eu cheguei num, assim, era o que eu queria, assim Ficou bacana o resultado Vamos ouvir, então Vamos? Report to an album Report to an album Report to an album Report to an album Come on, y'all É isso Muito legal Essa música não lançou ainda? Essa não, essa faz... não faz nem um mês Deixa eu falar de novo aqui pra galera Cara, essa música é The Legend Logo mais aí Beatport e todos os sites Exatamente, é Vem mais um pouco pra cá Pode ficar aqui assim É... não lançou ainda, mas... Ainda não Disponibilizou em algum... Não, essa tá no SoundCloud SoundCloud? Isso Essa não faz nem um mês, né? Ah, tá É recente É coisa mal Tá divulgando aí, beleza Isso, exatamente Depois ele lança e avisa vocês Vamos pra próxima aqui? Vamos pra próxima Essa... Ué? Não tá tocando? Pera aí Tá em qual? Ah, tá nesse mesmo Tá errado É, fui ligado aqui A gente tava tocando no toca-disc Ao vivo, ao vivo Não tem problema É assim mesmo Então vamos lá Ah, é Essa música chama Is Back Is Back Essa... Foi lançada? Essa foi lançada pelo selo Beat... Ou pelo selo Bumble Records É, eu falava Beatport Pelo selo Bumble Records Do meu amigo Filipe Pou Esse foi o meu último EP Com essa música Ela tem os remixes do Mau Mau E do Mr. Gil Ah, que legal Aí vocês lançaram pelo selo Bumble Records Bumble Records Do Filipe Pou Aliás, eu preciso trazer essa galera aqui também É Me linka lá com ele Eu sim, sim Fala pra eles É um parceirão, um grande amigo E a gente toca os discos da gravadora também Que é muito legal Ah, e essa música teve uma repercussão boa Assim, mandei pra muita gente O Mau Mau adorou o remix que ele fez Toca, dá doido Até hoje o remix dele Foi... Foi em... Lançou em... Qual que se destacou mais os três, assim? Acho que... Foram quatro, né? Foram o remix do Mau Mau Do Mr. Gil A original E mais uma Chamada Running Eu acho... Foi um EPzinho Foi um EP Foi isso Duas... Dois remixes de uma música Exatamente As quatro foram... Foram... Foi bem Foi Legal Então vamos ouvir então DJ Rafa, Viana E a música é isso Peck Aqui no programa Cena Brasileira Agora é o tempo de relaxar o meu amor E deixe sua consciência ser livre E slip into a new world As nós mostramos você o que está acontecendo Com a manhã Com a manhã Com a manhã Agora sim Cara, eu vou fazer uma pegadinha com você Você falou pra mim aqui em off Que você não sabe de onde você Eu sei de todas as minhas capelas Essa daí Quem me mande é linda Você pegou um pack aí de samples, tava lá Eu alterei, cortei, editei, deixei da cara que eu queria Eu gostei do synth dessa música Essa aí Essa você lançou também? Essa é de 2013 Essa é bem bacana Eu gosto das minhas músicas com muita melodia Eu gosto de vocal, eu adoro Então praticamente todas as minhas músicas tem vocais Essa foi bem legal Quando eu ouvi o vocal Eu falei, caramba, de um filme que eu adoro Que é o Advogado do Diabo, Al Patino E aí tem os vocais do... É o Al Patino e o menino do... O Kenny Riggs Isso Aí nessa música eu coloquei os vocais do Al Patino E foi lançado pelo selo Cockpit do Rods Em 2013 Isso E essa é bem legal Tem muita gente que toca essa música Tem um produtor que eu gosto bastante Que ele chama Jesse Pérez E aí você acaba mandando Tá no playlist É, você acaba mandando as tracks, né? Pros caras que você gosta E esse foi um cara muito legal Que eu mandei Eu falei, ah, será que esse cara vai responder? Não deu dois minutos, esse cara a gente começou a conversar Aí ele, eu vou ouvir Aí eu comecei a mandar, vai Aí entrou baixo E aí ele, eu quero essa música Legal Aí o Márcio Vermelho toca Muita gente toca essa música Legal, vamos ouvir então Are You Sure DJ Rafa Viana Pelo selo Cockpit do meu grande amigo Rods Que já teve duas vezes aqui no nosso programa Cena Brasileira Rods, vamos marcar uma próxima aí Que eu tô ligado, já tem um monte de coisa nova Vamos ouvir então Are You Sure Rafa Viana Aqui no programa Cena Brasileira E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Para os novatos aí Para a nova geração O pessoal que está começando A produzir Qual software que você indica aí E fala aí O que você há Também Uma dica que você pode dar aí Para quem está começando A produzir e tal Porque você também teve O seu início Suas dificuldades Com certeza Então dá um toque Para a galera aí Então como eu falei O meu começo Eu nem fui atrás A produção Ela chegou até mim Um amigo meu Em 2010 Ele chegou Cara Tem que fazer música Tem que produzir E ele me mostrou Pode falar o nome do amigo Ah o Thiago Souza Ele faz essa comigo O Tec Bar Um parceiro Moro perto da minha casa Parceirão Amigo De longa data E aí ele começou Não e aí ele me mostrou E aí eu era o cara lá Do vinil O chatão Que só queria tocar com o vinil E eu falei Meu o que que é isso Não vou fazer isso Isso é muito chato Produzir Muito chato E eu falei Não Vamos tentar Eu comecei e tal Achei legal Como eu falei Agora não vivo mais sem E ele me mandou Quando ele levou o software Foi o Fruit Fruit Loops Você começou no Fruit Loops É E não Até hoje Eu estou nele Ah é Você produz nele Legal Me aprofundei nele Tentei já outros Não Eu já tenho os meus macetes Entendi Então você É Minhas facilidades O que você recomenda É a necessidade Faz a ocasião Não É assim É o que eu Quem A pessoa que for começar Você se adaptou no Fruit Loops Exatamente Quem se adaptar Eu acho que o programa É muito de gosto Eu já tenho os meus plugins Eu já tenho as minhas facilidades Onde eu Já saio muito mais rápido Então você indica Para o Fruit Loops E quem está começando a produzir O que você indica Não o software Mas dá uma dica Para quem está começando Sei lá Persistência Sim Ah tá Sim Exato Essa É uma profissão De total persistência Você estava mesmo dizendo Que você estava chato Lá no viníco Não queria nem saber De repente agora mudou a coisa Você já quer saber mais Sim Exatamente Tudo no começo Eu acho que é um pouco chato Quando você não sabe Mas aí quando você já dá Os primeiros passos Aí você vê Pô eu fiz isso É sensacional Então É isso É a persistência Tanto para tocar Ou uma festa De ter uma oportunidade De você conseguir um trabalho É Que se você nunca desista Né Que a oportunidade É Que a persistência Vai aparecer as oportunidades Então Para Para a produção Eu recomendo isso Que ela Corra atrás Eu Fique Fui Eu fossei O meu foi De meio que autodidato Assim Falei não Foi puxando Foi Foi Exatamente Eu não fiz curso Não tenho curso De produção Eu fui fazendo Até chegar Autodidata Vamos escolher Mais uma próxima Aqui Vamos lá E quanto Pode ir Vamos Tem uma que chama His Harry Então acho que está lá na pasta É Está na pasta Exatamente His here Aqui Essa música Não Essa é a Rishuri novamente Não Aqui está escrito His Parou Parou Aqui Ok Não estava selecionado Agora foi Beleza Essa música também É bem bacana Muita gente toca Deixa eu só dar um toque Aqui ó Pessoal que está afim De produzir Vem aqui na BAM Na Electronic Music Center Você vai conhecer Os estúdios de gravação Vai conhecer também Os cursos de produção Musical Curso de performance Curso de mixagem Enfim Tem também a nossa loja Aqui Bacana Que você pode comprar Qualquer equipamento Para DJ Aliás aqui é um dos maiores complexos Da América Latina Sim Para DJ E produtor Vem conhecer também O Museu Mens Que é um museu em homenagem Que foi feito aí Para o nosso grande mestre gregão Que é muito legal Você vai conhecer os equipamentos antigos E tal E você conhece aqui a TV A BAM TV também Entendeu Vem aqui fazer uma visita E o software que o Rafa Viana indicou É o Fruit Loops Que é assim O que ele Na verdade ele se adapta No Fruit Loops Eu já não me adapto no Fruit Loops Eu me adaptei no Ableton Mas aqui assim Como eu já mexi com Pro Tools Com Longe Com Base e tal Mas o Live Eu acho que é muito prático É sabe Sim Mas não importa A ideia aqui é você se adaptar ao melhor Exatamente É o melhor só Correto? Vamos lá Essa música aqui He is here He is here He is here Já foi lançada? Já Sim Essa teve uma repercussão muito boa Muita gente Lançou qual selo? Essa lançou o selo alemão Dolpanger É um selo que já lançou Nina Kravitz Hot Size Aldo Cadiz É o Mendo O Mendo Ah tem muito Tem muito Legal Legal Essa Foi um EP ou só foi um disco seu? Essa lançou pelo Bambulee Records No meu No EP Mr. Disco Os caras ouviram E aí o Dolpanger Ele quis lançar Lançou na Foi VA VA Legal É então Sabe o que é legal Que eu tava percebendo Rafa Eu também tenho várias músicas Tanto no meu selo Como produção minha Várias lançadas em VA Os caras lá Tem um apoio legal A gente podia fazer isso aqui também E é legal porque você vai Tendo uma conexão com vários artistas Vários artistas E aí você entra em contato Pô eu tenho músicas minha Duas músicas em um VA Mixado Cara Do mesmo tipo Cara Eu fiquei besta Quando eu vi Falei meu É muito legal isso Essa música eu fiquei muito feliz Porque Ela foi lançada Pelo selo nacional E E depois foi lançada Lá fora Então exatamente Novamente Uma pessoa chegou Exatamente É o que tá acontecendo No Urban Decircords Muito selo Chega Pô você já lançou Eu não quero mais Eu acho que não existe isso Exatamente A música é eterna A música é boa Vai embora Foi muito legal Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir essa Here's Here's Here Do Rafa Viana Que foi lançado já Pelo Bambolê Records E também pelo Dolpanger Dolpanger Selo alemão Selo da Alemanha He's here He's in the house He's here He's in the house He's in the house He's in the house He's here He's in the house He's in the house He's in the house He's in the house Bacana hein Pista cheia essa daqui Exatamente No Underground É Vai embora Vai embora Legal Bacana Vamos tocar Vamos tocar mais uma aqui Dá tempo de mais uma Dá tempo de mais uma Dá né Vamos lá. Move Your Body. Essa também é um promo. Já tem muita gente tocando. Peguei samples da década de 80. A galera vai reconhecer aí quando ouve. É mesmo? Samples de Marshall Jefferson. Ah, Move Your Body. Você usou o mesmo nome? Pode usar. Olha lá, você vai tomar um processo aí, velho. Cuidado, hein? Tom Hopkins que o diga aí. Ele sabe de tudo, de edição. É uma homenagem. É. Bom, cuidado, hein? Mas isso aqui acho que não lança, hein? Será que lança? É, se não lançar, tá bom. Tudo bem. Vai ficar pra poucos. Exatamente. É igual, teve uma faixa, aquela que tava tocando House e Alguém. Me contaram que deram muito Shazam. E os caras, pô, não aparece. O que que é? Aí o meu amigo falou, não vai. Essa música não foi lançada aí. Ainda não dá, né? Ainda não dá. E essa foi lançada? Essa não, essa é um promo. Pergunta besta minha, né? Acabei de falar que não vai ser lançada. Desculpa, eu quero saber o seguinte. Quanto você produziu ela? Essa faz um ano. Faz um ano já? Faz um ano. Legal. Tá executando? Tá, essa você vai ouvir. Então vamos ouvir aí, Rafa Viana, Move Your Body. Rapinha, tudo que é bom dura pouco, mas... Hoje foi rapidinho. Foi rapidinho, né? Obrigado, eu curti a sua casa. Ô, adorei. Vamos fazer o seguinte. Fala rapidinho aí da sua agenda, das festas, rapidinho, do Facebook, enfim. Tá. Aos sábados, o primeiro sábado, tem uma festa que chama Beat Beat Hit. Acontece na Louca já há seis anos. Quem puder ir, é sempre o primeiro sábado do mês. Aliás, sábado a gente toca lá. É, na festa, na PIT. É uma festa de house, técnico, dedicada à música eletrônica. O Gabriel Rocha, da direita. O grande amigo meu, o Gabriel Rocha. Os outros sábados eu faço uma festa que já acontece há dois anos, no Causa Augusta, que chama Descolada. E é muito legal, onde eu passo por tudo. Disco, house, edites, indie rock. É bem legal. Uma vez no mês, eu toco no Igrejinha, um lugar muito bacana, de um grande amigo meu, do Mark Rocha. Um abraço pra ele. Tanto ou na festa que chama o Igrejinga, que é de no disco, o Jeep, ou na festa que chama Rock Santeiro, que é essa linha voltada pro indie rock, que eu também adoro discotecando. É isso. Beleza. Fala o SoundCloud e o Facebook. Vamos lá. Facebook.com.br DJ Rafa Viana. E o SoundCloud é a mesma coisa. SoundCloud.com.br DJ Rafa Viana. Beleza. Bom, esse foi mais uma edição do programa Cena Brasileira, diretamente da Bantv, a TV da Música Eletrônica, em parceria com o Urban Dance Record. Convidado especial hoje, DJ Rafa Viana. Obrigado, Mendes. Obrigado, Mendes. Valeu, espero que você tenha gostado aí. Foi muito bacana. Semana que vem, nada mais, nada menos que Tom Hopkins. Vamos falar da Dance Music Brasileira, que já acontece há um bom tempo. E esse cara é um dos percursores da música Dance Music Brasileira, que é muito legal. Muito legal. Eu gosto. Eu gosto muito de Dance Music. Sério mesmo. Eu também. E Tom Hopkins vai ser o próximo convidado. Não perca a próxima edição do programa Cena Brasileira. Fui. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.